Deus vai te levar por lugares que tu nem imagina Tu nem imagina É por isso que tu sofre tanto, ô glória É porque Deus vai colocar a gente ao teu lado com feridas que tu nem imagina Aí tu vai entender o que é que tu teve que passar por tanto processo É porque Deus às vezes fere um pra curar muitos ao redor Aquela menina tinha marcas Mas foi levada a um lugar pra curar, pra trazer cura a alguém Daniel perdeu a família, perdeu o templo, foi pra um lugar distante Mas trouxe a glória de Deus pra Babilônia Trouxe a revelação de um Deus Que muda os tempos, as horas Que estabelece os reis, que remove os reis